Não tem problema, repito aqui, não tem problema com nenhum artista, estás a ver? Ele não anda a lidar com as pessoas só porque fazem música, muito pelo contrário. Sem color t-shirt. Eu já imaginava ver o nosso campo do Sporting, jogar, meter aqui o meu irmão. Sei que vai ser um orgulho enorme pra ele, na bancada me ver a jogar.